Do alto, uma das mais importantes obras de infraestrutura no interior do Maranhão. Uma obra aguardada há mais de 40 anos. A pavimentação de 100 quilômetros da BR-226, entre o povoado Baú e Timon. Muito importante, obra esperada por muitos anos. Graças a Deus agora está sendo inaugurada hoje a BR-226. E eu fico muito feliz de estar morando aqui na beira dessa BR, aqui no nosso povoado, Lagoa da Chapada, quilômetro 28. Acabou a poeira, agora só tranquilidade. A gente só tem a agradecer o nosso governo aí do nosso Maranhão e a nossa prefeita aqui na cidade de Timon. O investimento foi de 153 milhões e 400 mil reais do novo PAC, o programa de aceleração do crescimento. Mais de 327 mil famílias da região foram beneficiadas com a conclusão da obra. Com certeza, muito feliz. Hoje a gente está realizando o sonho para Timon, para a região leste do Maranhão. Ficando Maranhão, Piauí, dia de felicidade. Graças a Deus do novo também, muito agradecido ao presidente Lula, ao ministro, ao senador Marcelo Cássio, que foi fundamental na cidade. Os ministros do transporte Renan Filho, do desenvolvimento social Wellington Dias e das comunicações Juscelino Filho participaram da inauguração da obra ao lado do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Uma obra muito importante, não só do Maranhão, mas também do Piauí, Terezina, Timon, ao município de Presidente Pública e toda essa região leste. É importante para o Maranhão, eu ainda era vereador Terezina quando já se falava nesta obra. Ligando aqui Timon, também Terezina, em direção aqui ao nosso povoado Baú, que vai em direção ao presidente Dutra. E também agora visitamos ali o Odo Anel, que também vai ser muito importante para integrar ali com aquela região da Nazária. É muito feliz, as pessoas felizes aqui, nós também. Todo mundo feliz, graças a Deus. Tendido na visão, espacial, espera, obra pronta. É um sonho que está sendo entregue hoje para o Maranhão, pelo governo do presidente Lula, e a gente tem só a agradecer a ele, ao ministro Renan Filho, toda a bancada federal do Maranhão, que sempre aportou recursos para que essa obra saísse do papel, e também a bancada do Piauí, o senador Marcelo Cássio, que deu grande contribuição. A obra vai beneficiar toda a região. Para a prefeita de Nair Veloso, mais uma importante vitória. Hoje é um dia importante para Timon e essa região. Estamos aqui inaugurando oficialmente essa obra federal, com a presença do ministro, do presidente Lula. 40 anos de espera e hoje o povo dessa região toda celebra essa grande obra que gera oportunidades e desenvolvimento. Prefeitos de várias regiões do Maranhão e senadores da República participaram da solenidade. A obra do presidente Lula que estamos inaugurando é o governo federal em ação, fazendo obras para melhorar a vida das pessoas.